Vamos resolver agora a questão 54 do Enseja de 2020. Na Escola de Maria, o ano letivo é dividido em bimestres. A nota bimestral é calculada pela média aritmética das notas obtidas nas quatro avaliações de 25 pontos aplicadas ao longo do bimestre. Caso essa média seja inferior a 15 pontos, o aluno é obrigado a participar da recuperação bimestral. Maria fez três avaliações em um bimestre e a média aritmética de suas notas nessas três avaliações foi de 12 pontos. Para que não precise participar da recuperação nesse bimestre, a nota mínima que Maria precisa tirar na quarta avaliação bimestral é... Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber qual nota ela precisa tirar na quarta avaliação para não precisar participar da recuperação. Então, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir a nota 4. E o que a gente tem de informação? A gente tem que a média das quatro provas tem que ser o quê? Pelo menos igual a 15 para ela não ir para a recuperação. Então, a gente vai considerar que a média das quatro tem que ser 15. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que a gente não tem a nota 4 ainda. Para eu encontrar essa nota 4, o que eu sei? Eu sei que essa média 4 aqui, que é 15, vai ter que ser igual a quê? Vai ter que ser igual a soma de todas as notas, certo? Soma das quatro notas, dividido por 4, certo? Que é a nossa média aritmética. Só que o que eu sei? Eu sei que três provas ela já fez. E a gente quer encontrar a nota 4. Então, o que a gente pode fazer? Se ela já fez três provas, eu vou ter aqui que a média tem que ser igual a 15. Aqui eu vou ter a soma das três provas, que eu preciso descobrir, certo? Mais a nota 4, que é o objetivo do exercício. E isso aqui divide por 4, certo? O que acontece? Como que a gente encontra essa soma de três? Totalmente simples, pessoal. O que o exercício fala para a gente? O exercício fala que ela já fez três avaliações e que a média dessas três avaliações foi de 12. Então, a média das três primeiras é igual a 12. Mas o que eu sei? Eu sei que a média de três vai ser igual à soma das três dividido por 3. Como eu sei que a média das três é 12 e eu quero saber quem é a soma das três para encontrar a nota 4, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse valor aqui. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 12 igual a S3, que eu quero descobrir, e isso eu divido por 3. Esse 3 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, eu vou ter 12, que multiplica 3. Isso aqui é igual a S3. 12 vezes 3, eu sei que 10 vezes 3 é 30. 2 vezes 3, 6. Então, a soma das três é 36. Se é 36, agora a gente substitui aqui. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter 15. Esse 4 que está aqui, ele já pode passar multiplicando. Então, 15 vezes 4. Aqui eu vou ter 36 mais N4, para a gente encontrar quem que é N4. 15 vezes 4, eu sei que isso é 60. Então, eu vou ter 60. Esse 36 que está aqui, passa para a esquerda subtraindo. Menos 36. Isso aqui é igual a N4. 60 menos 36 é quanto? 60 menos 36 é 24. Portanto, a nossa querida amiga é precisa tirar 24 pontos na quarta prova para não ir para a recuperação. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. Então, é isso, pessoal. Essa é mais uma questão do Enseja de 2020. Uma questão de média aritmética. Se você ficou com uma dúvida ou que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo a todo mundo. Também peço para você que se inscreva, ative as notificações e deixe seu like para que sim a gente possa continuar ajudando você. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram bons estudos. Grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.